Sucesso de vendas! Sobremesa caseira de chocolate que derrete na boca. Você vai amar essa receita. Já aviso pra vocês, dá pra ganhar dinheiro com essa receita, dá pra fazer pra chá de bebê, pra festinhas, pra casamento. O que vocês quiserem, é tão boa que vocês vão querer fazer sempre. Bota pra simplesmente pro final de semana. Pra começar, vem aqui de pertinho, ó, eu vou mostrar pra vocês que a gente separou 6 gemas de 6 claras, tá? São 6 ovos, a gente separou a clara da gema. A clara nós não vamos utilizar nessa receita, mas eu não vou jogar fora, óbvio. Eu vou fazer um omelete pra mim, porque, né, eu gosto muito de omelete e tomo no café da manhã. Então você aproveita as claras de alguma forma aí, certo? Pra essa receita nós vamos precisar somente das 6 gemas. Com as gemas eu vou acrescentar 125 gramas de açúcar. Com a ajuda de um fuê eu vou bater bem até virar um creme esbranquiçado. Terminamos de bater bem, virou um creme esbranquiçado, deixa reservado. Em outra vasilha nós vamos colocar uma colher e meia de sopa de amido de milho. Pra essa receita nós vamos utilizar 1 litro de leite, pessoal. Eu vou abrir aqui o meu leite, ó. Nesse momento eu não vou colocar 1 litro aqui, tá? Eu vou colocar só um pouquinho pra dissolver esse amido, certo? Coloquei, com a ajuda de um fuê eu misturo. Terminei de dissolver meu amido de milho. Eu vou vir aqui agora, pessoal, e acrescentar na vasilha que tá a gema com açúcar. E vou dar mais uma misturadinha. Misturei bem, tá tudo homogêneo, vamos deixar reservado. Agora em uma panela eu vou acrescentar o restante do leite, né? Vou ligar o meu fogo em fogo médio e deixar esse leite ferver. Enquanto o nosso leite tá fervendo, eu vou pegar aqui 180 gramas de chocolate meio amargo. Vou quebrar eles aqui, ó, em uma vasilha. E agora eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Mas pode ser cacau em pó também, se você preferir. O leite ferveu, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos jogar esse leite em cima das nossas barras de chocolate e do nosso chocolate em pó. Com a ajuda de um fuê eu vou misturar aqui até dissolver os chocolates. Misturamos bem, dissolvemos o chocolate por completo. E agora nós vamos misturar os dois cremes. O de chocolate e aquele creme com ovos que a gente tinha feito no começo. Dá uma misturadinha pra agregar os dois. Por que a gente faz esse processo, pessoal? Porque se você jogar as gemas direto na panela, ela pode cozinhar e estragar a sua sobremesa. Então dessa forma aqui, você tira qualquer possibilidade que isso aconteça, certo? Eu misturo aí bem, olha aqui espertinho como é que tá. Tá tudo homogêneo. Nós vamos agora levar novamente a panela, certo? Aqui eu ligo meu fogo em fogo médio e agora eu mexo sem parar aqui até esse creme engrossar e desgrudar do fundo da panela. Olha só, pessoal, nosso creme já engrossou, já tá encorpado do jeito que a gente quer. Eu vou desligar meu fogo agora. E é o seguinte, vou deixar aqui mais ou menos uns 20 minutos pra esse creme dar uma amornada, tá? Pra gente conseguir passar dos potinhos. Galera, pra facilitar a minha vida, eu passei aqui o meu creme de chocolate pra uma vasilha que tem um biquinho aqui pra gente poder despejar nos potes, certo? Mas por enquanto eu vou deixar reservado. Vamos pegar aqui um processador, mas pode ser um liquidificador também. Vou pegar um pacotinho de bolacha e vou colocar nele aqui, ó. Já quebrando pra facilitar a vida dele também, certo? Eu acho que assim a montagem do bolo de pote, o pavê no pote, no caso que a gente tá fazendo, fica mais bonito. Se você não quiser triturar, você pode colocar as bolachas inteiras lá também, certo? Agora nós vamos triturar então até virar pozinho. Virou pozinho, pessoal, nós vamos fazer agora uma camada nos potinhos da bolacha. E agora nós vamos fazer uma camada do nosso chocolate. Feito isso, a gente faz uma segunda camada de bolacha. E finalizamos com a outra camada de chocolate. Agora eu dou umas batidinhas assim, pessoal, pro chocolate assentar, certo? Pra ficar tudo por igual. E também tirar o ar que tiver aqui. Agora eu vou levar à geladeira e lá eu vou deixar por pelo menos uma hora. O ideal é você deixar duas, três horas pra ficar bem geladinho. Mas uma hora já dá pra comer, certo? A nossa sobremesa já tá pronta, agora é só colocar bolachas pra enfeitar. Eu cortei as minhas na metade, ó. E aí vocês colocam assim. E olha que gracinha que fica. Tá prontinho. Só sair e vender. Aqui os potinhos são de 200ml, tá, pessoal? O ideal é você fazer em potinhos de 100ml. E aí fica uma coisinha mais delicada e o pessoal até compra mais. Mas é claro que você pode fazer no tamanho do pote que você quiser, certo? Aqui, agora, é só servir. Deixa eu pegar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha só que legal a camadinha de bolacha que a gente fez. Chocolate. Hum, que delícia, hein? Simplesmente incrível, pessoal. O sabor muito leve, agradável. Vocês têm que fazer essa receita que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Espero que sejam sucessos de vendas pra vocês. Sejam sucessos nas festinhas que vocês fizeram. De aniversário, só de bebê. Reunião de amigos. Façam e depois me marquem. Até a próxima. Tchau!